Primeiro ação, as melhores versões, o estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, ao vivo. Rádio Mania Salve, salve, ele é o melhor, sou muito fã. O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos. Não olhar pra trás, esperar a paz, o que me traz a ausência do teu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu sendo menino aprendi. Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que tenho é o seu amor. João de Barra, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar. Meu amor Meu amor Violão e eu Félix Rádio Mania Especial Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que tenho é o seu amor. João de Barra, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar. Meu amor 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 Meu amor